Olá, neste vídeo estaremos falando sobre emenda de cabos e estaremos demonstrando a emenda em prolongamento para cabo flexível. Quando estamos trabalhando com cabo flexível em comparação com rígido, nós temos uma facilidade maior de trabalho, pois o cabo flexível, como o próprio nome já diz, tem uma flexibilidade melhor, é mais fácil de ser trabalhado por ele ser um pouco mais mole, um pouco mais maleável. A emenda em prolongamento é quando nós temos um cabo e queremos continuar esse cabo, talvez o cabo esteja curto ou tenha chegado no seu fim e queremos prolongar ele, levar esse cabo adiante em algum outro ponto. Então, usamos a emenda em prolongamento. Para o cabo flexível, nós devemos decapar o cabo aproximadamente 40 vezes o diâmetro do cabo. O diâmetro é a seção, a grossura do cabo. Temos aí seções de 1,5 mm², 2,5 mm², 4,5 mm² e assim por diante. Então, devemos calcular aproximadamente 40 vezes esse diâmetro. Nos dois cabos vai ser feito o mesmo processo, tanto o cabo que vem de um lado como o cabo que vem do outro. Vamos pegar aproximadamente um pouco menos que a metade do cabo, nós vamos fazer uma forquilha, uma atadura. Vamos pegar um cabo e vamos fazer uma atadurazinha, que é para segurar essa parte do cabo e esses cabos ficarem soltos. Em seguida, nós devemos abrir os cabos, fazer duas vassourinhas com os cabos. Depois que essa vassourinha for feita nos dois cabos, nós vamos entrelaçar, colocar um dentro, encaixado no outro, com as vassourinhas encaixadas para um lado e para o outro. Em seguida, o processo é simples, é eu pegar as vassouras de um lado e girar num sentido e as vassouras do outro lado eu vou girar no outro sentido. Então, nós vamos fazer um inverso para um lado e para o outro. Ok? E no fim, a gente dá um aperto com o alicate para garantir que a emenda fique bem feita, mais ou menos parecida com isso aqui. Então, a gente vai usar o alicate para dar esse aperto e garantir uma boa colocação dos cabos. Ok? Nós vamos ter um vídeo agora demonstrando essa emenda feita na prática. E no fim, a gente vai usar o alicate para garantir que a emenda fique bem feita. E no fim, a gente vai usar o alicate para garantir que a emenda fique bem feita. E no fim, a gente vai usar o alicate para garantir que a emenda fique bem feita. E no fim, a gente vai usar o alicate para garantir que a emenda fique bem feita. Se tiver gostado do vídeo, dá um like para ajudar na divulgação. Visite a nossa página no Facebook e o nosso site www.mundodaeletrica.com.br Obrigado!